A gente já ajuda vocês a navegar na internet. A gente ajuda vocês a programar o filme. A gente ajuda vocês a jogar videogame e deixa vocês ganharem. Às vezes. Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco a gente vai ter que ensinar vocês até andar de bicicleta. Assim não dá. Calói. Movimentando a vida. Calói.